Em gesto da solidariedade e empoderamento feminino, o Manazit vem fazendo alguns trabalhos para instigar as mulheres a olharem mais para si. Em um dos trabalhos, entregou 50 kitas de pensos higiênicos reutilizáveis a estudantes da Escola Pedro Gomes, mas a intenção é alargá-la a nível nacional, como explica uma das mentoras do projeto. Esta é a primeira sessão que nos tem, de minha menstruação junto com as escolas e meninas, que é distribuir esses pensos reutilizáveis, feitos na Cabo Verde, para meninas, para não poder combater essa pobreza menstrual. A pobreza menstrual não é só questão financeira, também é questão de informação, é questão de educação e aceitação da nossa menstruação. É aquele que é o objetivo da campanha, bem, todas as escolas secundárias de Cabo Verde, que não te espera, mas não te consiga, junto com parceiros e doações, para não poder conseguir, chega na cada menina, para não levar um kit de um pensos reutilizável, que tem uma duração de vários anos, e que te permite também ter uma relação positiva com a sua menstruação, com o seu corpo e, sobretudo, a questão também da saúde da mulher. Um gesto aplaudido pelo delegado do Ministério da Educação da Praia. É uma excelente iniciativa da organização Manais It, da qual agradecemos em nome dos nossos adolescentes, que foram as principais beneficiárias, porque, para além da vertente económica, isto emprega uma vertente da saúde da mulher, que é bastante importante, e nós aplaudimos essa iniciativa. Entrega dos primeiros kits a darem o pontapé da saída desta campanha, que quer derrubar o tabu nesta matéria existente ainda no país. Obrigado.